A Catedral A história da Catedral é longa. A Catedral começa em 1552 com o lançamento da primeira pedra e só vem terminar praticamente já assim como está já para o século XVIII. Mas é um templo magnífico, cheio de toda a riqueza, desde a riqueza artística à riqueza cultural, riqueza religiosa, iconográfica, artística e que mais? Não sei o que mais é que é vir dizer. É o símbolo principal, digamos. A Catedral de Miranda é o símbolo principal que nós temos aqui. A Catedral e a Capadorras, mas não só. E os pauliteiros, as nossas danças, os nossos cantares, as nossas tradições. E a língua, e a língua. A Catedral de Miranda é o símbolo principal que nós temos aqui. A Catedral de Miranda é o símbolo principal que nós temos aqui. A Catedral de Miranda é o símbolo principal que nós temos aqui. Ainda hoje se discute porque é Miranda. Há quem diga que foi um capricho da rainha Dona Catarina, que foi a primeira população que ela conheceu quando entrou em Portugal. Ela era espanhola e a razão, segundo outros historiadores, é que pode ter sido mais de política, porque a importância da Casa de Bragança, embora o Sr. Duque de Bragança não vivesse em Bragança, mas ver os seus domínios. Confinavam-me com a terra de Miranda, até o Teiro, mais ou menos, e então havia que ter uma cidade ou outra, portanto, naquela zona. Bragança chega à dignidade de cidade, ainda no século XV, porque era a cidade do cal. Ora, outra forma de chegar à cidade era tendo-se bispo. Nenhuma vila podia albergar um bispo. Tinha que automaticamente ser levada ao Estatuto de Cidade. Isso foi o que o D. Anjo III fez, decidiu que fosse lá, tentou então a Nova Diocese e levou automaticamente a Vila de Miranda à Cidade de Miranda.